Fala associados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje eu vim trazer pra vocês mais um episódio aqui na nossa fazenda de mineração, né, em Stardow Valley. Bom, no último episódio a gente fez várias coisas, eu fui na mina e eu consegui essa espada nova, entre outras coisas, e eu consegui bastante, bastante mesmo, minério de ouro, que eu tava realmente precisando, porque é necessário pra eu aumentar algumas ferramentas e eu vou aproveitar pra, nessa situação, já aumentar outra ferramenta. Acho que hoje eu vou botar pra aumentar a picareta. Olá, colega. O Lago da Montanha me fez muito bem ultimamente. Gostaria de compartilhar minha boa sorte com você, Linus. Bom, ele me mandou uma receita aqui. Deixa eu guardar aqui. Eu tenho um geodo aqui e acho que tem um aqui também. Eu vou levar lá pro Coisa pra Abrir. Acho que aqui é isso. Deixa eu ver quantos... Ó, eu tenho dois de amizade já com o Linus e, tipo, eu não tô dando nenhum presente pro Linus, eu só tô conversando com ele. Ah, não tá pronto ainda. Deixa eu te dar uma pronto. Eu só tô conversando com ele mesmo. Cada vez que eu passo por lá que o Linus tá lá, eu sempre converso com ele, então isso tá dando muito certo. Uma coisa que eu esqueci de falar no último episódio é que aqui eu plantei aquela flor que serve... Aquela flor não. Aquela flor não. Aquela fruta que serve pra te conseguir no... Uma outra star drop. O nome dela é semente rara que tu pode comprar na vendedora ambulante no verão e na primavera, eu acho que tu compra. No outono, que é a estação que tu tem que plantar ela, tu não encontra ela ali, ela não vende. Ela só vende na estação... Deixa eu guardar um pouquinho desse... Ela só vende na estação que ela não é plantada, né? Digamos, no outono, tu não consegue comprar dela. Deixa eu vir aqui alimentar essas galinhas. Agora a gente tem uma galinha marrom. Finalmente consegui alguma. Ó, consegui um ovo grande também. Eu preciso de um pra levar lá pro... Acho que pro centro comunitário, se eu não me engano. Deixa eu ver... Eu acho que em algum lugar precisa... Aqui, ó. Um ovo grande de... Um ovo grande branco, no caso, né? Depois eu vou precisar de um marrom também, então. Tenho que esperar pela galinha. Eu quero aumentar a picareta já, porque fica melhor pra gente fazer as coisas lá na mina, né? Pra conseguir mais coisas. E também... Porque é uma coisa que a gente não vai utilizar agora. Que eu posso esperar um tempinho pra ir na mina de novo. Porque eu tenho bastante minério aqui. E eu quero aumentar ela também. Pra quebrar aquela pedra que tem ali embaixo logo. Que eu não quero que fique muito tempo. E eu quero quebrar ela logo. Pra sair dali, né? Essa pedrinha aqui. Eu quero tirar logo. Eu não quero que ela fique aqui. Ah, eu vou aproveitar que eu tenho um diamante ali. E vou dar pra... Deixa eu ver se dá pra dar... Ah, não. Hoje é domingo. Dá pra dar. Quero dar um presente pra Marnie. Vou dar aquele diamante mesmo. Falaram que ela gosta, né? Eu sei que ela gosta de diamante. Gosta de coisas mais caras. Então eu vou dar pra ela aquilo ali. Deixa eu guardar essa madeirinha. Eu não sei o que eu faço. Eu acho que eu vou aumentar a picareta agora. Vai sair acho que 10 mil pra aumentar a picareta. E depois eu quero ver se junta o dinheiro pra fazer, acho que um... Um celeiro. Eu acho que seria bom. Em uma... Deixa eu ver só se a Marnie tá aqui primeiro. Depois eu vou na vendedora ambulante. Porque às vezes a Marnie sai, né? Deixa eu passar aqui. Está aqui sim. Deixa eu mostrar com ela. E aí, como é bom ver você. Visite-nos sempre que precisar. Deixa eu ver só se... Quanto seu coração... Ó, eu já fiz dois corações com ela. Então eu nem vou dar o diamante. Eu vou guardar. Bom, por que eu queria entrar aqui? Pra poder pegar o calção. Esse calção aqui é o do Livis. Não sei como é que se pronuncia, tá? É o calção do prefeito. E pra conseguir entrar no quarto de aula, você tem que ter dois de amizade. E eu quero ir sempre conversando com todos os personagens. Só ir conversando assim. Porque tu vai falando com eles e vai conseguindo um nível a mais de amizade. Então é sempre bom quando tu encontrar um personagem, tu conversar com ele. Eu sei que eu não faço isso. Porque acaba perdendo muito tempo. Eu sei que eu posso editar e tal pra vocês. Mas eu acabo não falando com todos. É meio que uma preguiça mesmo. Vamos ver o que a gente tem aqui de interessante. A princípio nada. Então vamos passar. Deixa eu ir pra próxima. Deixa eu vir aqui. Pegar um pouco de madeira de lei. Ah, eu podia fazer o estábulo antes de fazer o celeiro. Acho que é estábulo o nome mesmo. Que é o bagulho do cavalo. Porque eu acho que é mais importante pra gente chegar nos lugares mais rápido, né? Acho que eu vou fazer isso primeiro. Eu tenho que ir na mina nos níveis mais baixos também. Pra ver se eu consigo os pergaminhos dos anões, na verdade. Acho que é dos anões, se não me engano. Pra eu conseguir conversar com aquele anão que tem ali na mina. Ou tu consegue também desses slimes verdes e azuis aqui. Ou nos slimes verdes e azuis da mina. Ou também no... Como é que é o nome? Cavando nos níveis mais baixos da mina. Cavando naquele lugar onde tu pode cavar. Tu consegue também aqueles pergaminhos. E assim como outras coisas que tu precisa levar lá pro Gunther, no caso. Ó, deixa eu falar com a Gels aqui também. Bom. Ó, tá pulando. Agora tem que falar pro prefeito pra entregar a calção dele. Meio estranho isso. Tá o calção dele. Aqui tem. No... No quarto da Marni, né? Mas tudo bem. Você os encontrou. Onde? Ah, hum. Ali não tem ideia de como eles pararam ali. Coff, coff. Isso fica entre você e eu, entendeu? Óbvio, né? Acho que eu saí falando pra todo mundo. Que tu tem um caso com a Marni. Rapaz. Deixa eu ver se eu acho mais alguém aqui. Não. Então, vamos embora. Eu tenho que passar, acho que na praia. Vamos dar uma passadinha ali também. Já é uma hora. Eu tenho que correr antes que o... Coisa feche. Que tu começa a fazer as coisas e tu esquece que o tempo passa muito rápido. Então, hoje eu vou ir lá falar com... Coisa lá. Vou te falar com a Laia aqui. Ah, muitos lugares bons para visitar por aqui. É bom esticar as pernas. Então tá, né? Tchau, Tchê. Deixa eu vir aqui. Deixa eu abrir os diodos primeiro. Não tem como abrir quando ele tá consertando as coisas. E melhorar a ferramenta, ó. Picareta de ouro. É 10 mil mesmo. E é isso, né? E 5 barrinhas de ouro também. Deixa eu botar isso pra cá. Agora o jeito é esperar. Eu só quero mais melhorar ela primeiro. Só por causa da mina. E também porque eu quero quebrar aquela pedra que tem lá no... Lá na fazenda logo. Não quero deixar muito tempo ali. Tenho pavor de coisas sujando a fazenda. Tô sempre limpando por causa disso. Eu realmente não gosto. Onde que a Laia vai? Ela não para de... De caminhar. Aproveita que eu tô com um ovo aqui. Vou botar aqui no centro comunitário. Outra coisa que eu adoro é... Tipo, cada item que eu pego eu venho aqui e já trago no centro comunitário. Eu realmente gosto disso. Gosto disso. Estou tentando manter a arte da pesca. Vou pagar 300 ouros para qualquer entusiasta que pescar 2 salmão e 2. Boa sorte. Nossa, essa menina é onde é que pega? Onde é que pega? Era bom se ele falasse, né? Tipo, ah, pega em tal lugar. Isso ia ajudar bastante. Deixa... opa. Deixa eu vir aqui. Eu acho que aqui é. Bom, agora falta 3. Eu posso botar o leite grande, um ovo marrom e eu acho que um ovo de pata. Que eu acho que são os mais rápidos. Deixa eu ver as coisas que faltam aqui. Aqui falta coisa do inverno. Então, só na próxima estação mesmo. Tem que esperar entrar no inverno. Deixa eu ver aqui. 5 do ovo, tá? Nossa, isso aqui é um monte. Acho que tem que esperar mesmo. E aqui é o quê? As coisas de outono. Acho que eu não peguei essas coisas ainda. Ah, sim, gente. Está no sétimo dia, recém. Deixa eu ver aqui o que são os peixes. Deixa eu ver aqui. Nossa, aqui falta tudo. Ah, eu tenho sushi agora. Olha lá, eu posso trazer. Deixa eu ver o que que falta aqui. Ah, aqui falta a pena. Vai demorar um monte. Aqui falta a concha que eu posso achar na praia. Vou passar lá depois. Aqui falta a maçã. Ali eu já terminei. Aqui falta o dinheiro. Deixa eu ver os peixes. Bom, a gente tem que pegar bastante peixe agora aqui no outono. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguns. Eu vou... Deixa eu falar com a Caroline. Hoje só vou relaxar e pensar positivamente. Você nunca tira um dia de folga? Será que não? Ah, vai aqui que desce. Ah, não. Vou descer pelo outro lado ali mesmo. Era aquele outro lado que eu queria descer. Deixa eu tentar pegar essa missão aqui. Espero que eu consiga fazer. E aí A máscara Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal, tá? Eu espero muito que vocês estejam gostando da série, então por favor me ajudem deixando um like e compartilhando, isso é muito importante. Todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição, caso vocês queiram me seguir e eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri